Hoje viemos aqui ensinar pra vocês o método super fácil como resgatar a skin grátis para quem joga no PS4, hein rapaziada? Então, quem aí joga no PS4 ou no Xbox, não joga no PC e não tem como entrar no PC Então, eu vim aqui ensinar pra vocês como vocês vão resgatar a skin grátis, bem fácil e bem simples Você só precisa ter um celular e uma conexão com a internet, beleza? Então, vamos lá que o passo a passo é bem simples Vocês vão vir aqui, ó, no Google, beleza? Vocês vão vir no Google Vocês vão colocar, ó, GeForce Login GeForce Login, beleza? Você vai ficar aqui, ó, entrar com NVIDIA Entrar com NVIDIA, beleza? Beleza, rapaziada? Aqui eu já tenho uma conta conectada, tá vendo que eu já tenho uma conta conectada Caso vocês não tenham uma conta conectada, ele vai aparecer assim, ó Tá vendo? Fazer login Aí você pega, conecta a sua conta, você conecta a sua conta do Google, que é o mais fácil Beleza, rapaziada? Aí, pá, você faz aqui, ó, você coloca seu e-mail, seu nome e sua data de nascimento, beleza? Beleza, aí você vai marcar que você não é um robô, beleza? Você vai marcar que você não é um robô Por favor, escolha o trem Escolha o trem aqui Verificar Ele vai pedir pra você criar a conta Beleza, aí você vai criar a conta, tá vendo? Você vai criar uma conta, beleza? Depois que você criar uma conta, beleza? Você já criou uma conta Aí você vai sair aqui, ó Você vai, você vai sair aqui do Google, beleza? Você vai baixar esse aplicativo aqui, ó GeForce Now Que é por onde você vai jogar E você vai criar esse, e vai baixar esse aqui, ó VPN Aí, o que é que você vai fazer, rapaziada? Você vai vir aqui nesse VPN Você vai baixar Você vai baixar VPN grátis VPN grátis Você vai vir aqui nos Estados Unidos Se vocês querem apenas pra pegar um skin Vocês podem escolher do Brasil também, entendeu? Mas, o mais importante É vocês fazerem nos Estados Unidos aqui, ó Com VPN Numa região dos Estados Unidos Por quê? Porque vocês não vão pegar fila Provavelmente agora Porque muita gente tá resgatando a skin Vocês vão pegar fila Mas se vocês quiserem jogar Depois também pelo celular Com VPN Vocês não vão pegar fila, beleza? Beleza Já criei o VPN Já instalei o VPN Eu vou vir aqui agora no Google de novo Eu vou aceitar aqui Eu posso aceitar isso aqui, entendeu? É coisa que não vai mudar Beleza Aceitei Beleza Aí agora aqui, ó Conta GeForce Now Aí agora, beleza Eu vou vir aqui Nesse bonequinho aqui Nesse bonequinho aqui, rapaziada Nesse bonequinho aqui em cima Onde tem um bonequinho aqui Eu vou tocar nesse bonequinho, tá vendo? Ele vai aparecer aqui, ó Eu posso colocar pra traduzir a página Eu vou tirar de desktop Ó, tá vendo? Ele vai vir aqui, ó GeForce Now Que é GeForce Agora Deixa eu colocar a página pra traduzir aqui Ó, tá vendo? Conexão É... A Dinael tá... Ó, GeForce Agora Eu vou colocar aqui Saber Mais Tá vendo? Saber Mais No GeForce Agora Aí agora eu vou escolher meu plano Pra poder jogar no GeForce Entendeu, rapaziada? Eu vou escolher meu plano Eu vou descer aqui, ó Eu vou descer aqui Pode descer aqui Você vai achar o plano grátis Você, ó Tem paluinhos pra PC Pra Android Pra Chrome Pra Android Safari É DGE LGTV Tem todos os planos aqui Entendeu? Você vai descendo Vai descendo Você vai achar o grátis Ó Esse da RTX Pra você jogar no RTX 3080 É 100 reais Pra você jogar um mês É 9 dólares Ou você pode fazer o free Tá vendo? Uma hora grátis Tá vendo aqui? Zero Monte Basic Standard Acesso Gaming Uma hora Uma sessão de uma hora Aí você pega uma sessão De uma hora Aqui, rapaziada Vocês Pega a sessão De uma hora Assina o pacote De uma hora Depois que você Contratar esse pacote De uma hora Beleza Você vai voltar aqui Você vai chegar Nesse aplicativo Aqui, ó GeForce 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 No Você vai entrar No GeForce No Aí como você vai Entrar no GeForce A primeira vez Aí você entrou No GeForce Ele vai abrir Assim, tá vendo? Você vai entrar No GeForce Você vai vir aqui Ó Toque o Fortnite Pronto Aí é que ele já tá entrando Rapaziada Ó Como a minha conta Já tá logada Aqui Então Ele não pediu Pra entrar Com minha conta Epic Com minha conta Entendeu? Aí como vocês vão Vocês vão fazer login Eles vão pedir Pra vocês Vincular uma conta Epic Que vocês querem resgatar Aí sim Entendeu? Aí você vincula Sua conta É bem simples Quando vocês colocam Pra entrar no Fortnite Ele já pede Pra você vincular Conta E você vincula E já entra de boa Tá vendo? Que eu já entrei Eu nem peguei fila Rapaziada Por que? Porque eu tô usando VPN Como eu tô usando VPN Eu nem peguei Eu não pego fila Por que? Porque eu tô jogando Em uma região Dos Estados Unidos Agora Se vocês Tivessem colocado Sem VPN É Acessando Do Brasil Vocês iriam pegar Uma fila De mais ou menos 300 pessoas Aqui É porque Tá assim Porque eu tô longe Do roteador Lembrando que Vocês precisam Tá perto Do roteador Eu estava Muito longe Do roteador Por isso Que Ficou assim Mas já Tá conectando Aqui É Pronto E aqui Tá dizendo Que Resgatar Agora Tá vendo Que já apareceu Aqui Resgatar Agora Pacote Vulcânica Deixa eu ver Se ela tá aqui Deixa eu voltar Aqui Tá vendo Que Tem um controle Aqui em cima Do Você pode jogar O meu controle Você pode jogar Com Vamos ver Aqui na loja Ela tá aqui Tá vendo Pacote da assassina Grátis Tá vendo Pacote da assassina Grátis Vamos resgatar Oxi Comprar Agora Por zero Muito obrigado Pacote da assassina Conclua as tarefas Do pacote da assassina Vulcânica Para desbloquear O traje Complexo Ah Ih Tem que fazer tarefa Para poder desbloquear Legal Que isso Vai as tarefas A internet tá um pouquinho ruim Aqui rapaziada Mas Vocês viram Que eu já peguei Eu já peguei ela Aqui Eu já peguei ela Agora é só Agora é só Eu fazer as tarefas Né rapaziada Eu já peguei ela Aqui na loja Como vocês viram Aí aqui É como se eu estivesse Jogando Em um PC Da GeForce Eu posso jogar T salva o mundo Também pelo celular Quem tiver salva o mundo E quiser se carregar Tá vendo Y jogar Eu posso jogar T salva o mundo Também Rapaziada Esse foi mais um vídeo Aqui do canal LHP Boy Espero que vocês tenham gostado Quem gostou Se inscreve Deixa o like Tchau